Oi, paró! Chegamos, galera! A gente com uma surpresa muito linda, né? Sim, é maravilhosa. Eu sei que vocês amam surpresa, cara. Tipo assim, hoje tá muito especial mesmo. Sim, dia de sol. Caraca, nada a ver, gente. Vamos sentar aqui pra contar, caramba. Eu e Diego, a gente tava conversando sobre os padrinhos do nosso bebê, né, gente? E vimos que já chegou a hora de poder convidar eles pra serem os padrinhos. Chegou a hora. Daí a gente ficou pensando, como que vamos fazer isso, cara? Qual, qual, como, né? E a ideia veio toda dele. Vem, não. Todo mundo sabe que não. Galera, vai ser uma surpresa bem simples, tá? Não vai ter nada, tipo, de extraordinário assim, mas é uma coisa muito do coração, cara, que a gente vai amar fazer. Sim, Jaqueline organizou tudo porque ela gosta muito de ornamentação. Ah, para, quem organizou pra você, garoto? Nada. Então, vamos ali pra eu mostrar o presente. Gente, eu e Diego estamos de rosa e azul, tipo, propositalmente. Como? Propositalmente. Porque o presente, ele é rosa e azul, entendeu? Eles estão vindo agora pra cá, então vamos agilizar tudo, galera. Eu fico muito nervosa com essas coisas, gente. Minha língua tá até enrolando, peraí. Nossa, que hora de nervosa. Agora temos esse buquê de flor que o Diego vai dar pro padrinho, né? E eu vou dar esse daqui rosa pra madrinha. Olha que bonitinho, cara, ó. Ele nunca deu pra ninguém o buquê de flores. Esses dois ursinhos também, mas a gente vai arrumar agora. Colocar alguns chocolates dentro. E a caneca e a blusa que a gente fez. Vocês nem vão conseguir ver direito agora, mas depois vê. Tá escrito assim, caneca da Dinda e caneca do Gindo. O quê? E caneca do Gindo. Ai, que bonitinho. Ah, Dindo significa isso? Dindo é padrinho, Diego. Sabia, não? Ai, muito bonitinho, sério. Quem fez, gente, foi a gráfica síndia pra mim. Com muito amor e carinho. Muito obrigada, gráfica. Um beijo. Além da caneca, tem as blusas também, muito bonitas. Ó. Quando eles abrirem, eu mostro pra vocês melhor, tá? Porque agora não dá pra ver direito. Mas é isso aqui. Vai, amor. Isso aqui tu vai colocar dentro desse saco. Tá. E a caneca também. Ih, tá fazendo uma bagunça agora. Diego que tá arrumando. Ai, caneca aqui, gente. Aí coloca a da Dinda. Não vai botar errado, não. No nome de Jesus. Tem uns chocolates aqui, esses negócios, que eu vou colocar junto também pra ficar bonitinho. Precisa, amor. É legal ter comida. Vai. Deixa eu ver se tá certinho. Bota esse aqui. Esse é real mesmo? É, de verdade. De comer. Eita, que bagunça, gente. Bagunça nada, ficou bonitinho. Tá, tá bonitinho. Tenta virar o Nutella pra cá. Show, show. Ai, que lindo, caramba. Rápido, que eles tão vindo, rápido. Corre, corre, corre. Cara, o mais legal é que, tipo, eles nem desconfiam disso, gente, dessa surpresa. Tá lindo, amor. Depois eu pego a Nutella de volta. Não, Jesus. Vai, agora arruma o... Arruma o lacinho, bota o lacinho. E você, tá fazendo o que? Eu tô filmando. Bota o lacinho, é sério, em nome de Jesus. Agora ele tá organizando a do padrinho. E tá aqui, bagunça. A outra tá mais... É, coisa. Ficou lindo, ó. Só falta colocar o lacinho aqui. Tá tudo pronto. Aqui, ó. Tá lindo, amor. Inteligente. Caraca, Deus me livre. Bota atrás isso. Ai, já ganhei os negócios, por favor. O do padrinho vai ter mais chocolate, porque ele come mais. Ele nem gosta de chocolate. Sabia, não? Bota arrumadinho, arrumadinho. Arrumadinho, ó. Esse ficou mais apertado, porque o saco é menor, entendeu? Vai, agora dá o lacinho, que você sabe. Aqui, ó. Esse lacinho. Que bonitinho. Mimi. Dentro dos dois buquês, tem uma cartinha, que é essa daqui. E olha o que tá escrito. Peraí, deixa eu mostrar. Cara, não. Adoro surpresas. Pera que ninguém veja pra mim. Aqui, que bonitinha. Aceita ser minha madrinha? Não. Caramba. E na do padrinho tem a mesma coisa, tá, gente? Tá bom. A mesma cartinha. Uma ideia legal pra você, hein? Ó, ó. Tira aí. Pronto. Agora a gente vai precisar ficar escondido, tá? Vou colocar o tripé ali fora, deixar a câmera filmando pra pegar a reação deles. Ficou curado? Tá. Vem. Vou pegar o tripé. Aqui dentro. Esse é o cantinho da bagunça, galera. É, neném? Vem. Vem, filho. Não me deixa isso hoje. Sérgio. Vem comigo agora. Vou deixar aqui bem o cara de problema, gente. Eles vão ver de primeira. Mas aí a gente já vai estar com os negócios na mão mesmo. Vou deixar aqui. Vou chegar ali e não vou entender nada. Vamos revelar pra eles quem são os padrinhos? Bora. Tá bom. Posicionar a câmera. Os padrinhos do nosso bebê, galera, serão... A Joyce e o Rodrigo. Ae! Pra quem não sabe, a Joyce, ela é minha irmã. E o Rodrigo, ele é o meu cunhado, né? Que é muito amigo do Diego hoje. E a Joyce sempre foi a vida inteira muito minha amiga. Então, galera, tomamos essa decisão. E a gente sabe, a gente tem certeza, que eles vão ser os melhores padrinhos do mundo, velho. Obrigada, gente. Tô preparada. Eles tão chegando aqui em casa. Vou ficar ligado no barulho do carro, gente. Que o carro do Rodrigo faz barulho. Então, quando estiver fazendo barulho... Porque eles tão chegando. Tô achando a câmera contra a luz. Então, eu vou tentar deixar desse lado aqui, ó, galera. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, assim. Assim, será? Não sei. Deixa eu ver. Tá ruim também. É o sol, gente. Aqui. Ah, aqui. Acho que aqui. Acho que aqui. Não. Bom, a luz aqui tá muito boa. Sério. Achei a luz perfeita, gente. Vai ser aqui. Como ele vai chegar com o carro na garagem... A gente vai ficar aqui no cantinho. Ó, desse jeito. E aí, a surpresa acontece. Tudo certo agora. Vamos pra surpresa. Aê, galera. Aê, aê, aê. Salta o tiro. Não consegue, né? Tá. Tchau de revelação. Tchau de revelação. Tchau de revelação. O que é isso? São gêmeos? É menino ou menina? São gêmeos vocês? É menina. Caramba. Isso, gente. Isso é pra você. Isso é pra você. O Rodrigo tá achando que é gêmeos. Ele nem leu. Segura pra eu. Pelo amor de Deus. Quem são gêmeos, gente? Pelo amor de Deus. É menino. Cadê? O que tem pra ler? Eu quero ler. Uma cartinha aí. Eu tô vendo. Ah, um aqui dentro. Ah, aqui. Da rosa. Caramba. Ah, claro. Filha, sabe o que que é? Claro, amor. A titia chamou papai e a mamãe pra ser matrinha e quadrilho do bebê. É isso, cara. Tu me assustou, Valão. É Ráculis. Ai, juro. Meu coração hoje. Acho que tu faz uma imagem do coração, papai. Vem, galera. Pode vir. Ai, que emoção. Meu Deus. Caramba. Tu não consegue decifrar o Diego, né? E ele... É. Aham. É. 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 Gente, eles amaram demais a surpresa, cara. Espero que isso tenha servido de dica pra você também, se você quer, tipo, assim, presentear os padrinhos do seu filho, da sua filha. Eu nunca recebi flores. Ainda mais aqui, ó. Cris. Azuis, da minha flor preferida. E nunca deu também. Pra mim. Já fez. Um beijo, beijo, cara. Uhul. Que isso, Brasil? Ai, para... Ha, ha, ha.